Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho Que mora na escuridão do mar Essa música que vocês acabaram de ouvir é uma homenagem de Chico Buarque para Zuzu Angel, uma das mais conhecidas estilistas do Brasil e uma incansável oponente da ditadura militar. Ela nasceu em 5 de junho de 1921 no interior de Minas Gerais. Morou em Belo Horizonte, em Salvador, mas foi no Rio de Janeiro que viveu a maior parte da sua vida junto de seus três filhos. Desde pequena, Zuzu costurava peças de roupas para suas bonecas, primas e amigas. Em 1957, para conseguir melhorar o orçamento de casa, começou a fazer roupas para vender montando um ateliê dentro do seu próprio apartamento. Assim, ela conquistou a elite mineira, a elite carioca, a imprensa nacional e os holofotes internacionais tornando-se estilista. Em suas peças de roupa, Zuzu representava o que conhecia do Brasil, suas diversas facetas e culturas. Contava histórias bonitas, misturando tecidos finos com fuxico e fita. Fazia questão de criar peças de roupas que fossem confortáveis para as mulheres trabalhadoras, sem botões, sem fivelas ou coisas que atrapalhassem o dia a dia. Enquanto sua carreira acendia no exterior, no Brasil, o tempo escurecia. Zuzu foi surpreendida por um telefonema contando que seu filho Stuart havia sido preso. Vivíamos em plena ditadura militar e ele integrava o MR-8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, um dos principais movimentos de luta armada contra a repressão do regime militar. A partir desse momento, Zuzu passou a buscar informações sobre o filho e o direito de sepultá-lo, denunciando as arbitrariedades praticadas pela ditadura, à imprensa e a órgãos internacionais. Ainda em 1971, realizou um desfile protesto no Consulado Brasileiro de Nova York. Suas criações incorporavam elementos que denunciavam a situação do Brasil, com estampas representando tanques de guerra, canhões, pássaros engaiolados, meninos aprisionados e anjos amordaçados. Agora, ao invés de histórias bonitas, contava ao mundo a forma avassaladora com a qual a ditadura destruía as nossas famílias. Quatro anos depois do sumiço de seu filho, Zuzu recebeu uma carta de Alex Polari, um companheiro de Stuart, que confirmava e relatava detalhes de sua morte. Nela, ele contava que testemunhou a prisão de Stuart na noite de 14 de maio de 1971 por agentes do Centro de Informação de Segurança da Aeronáutica, e que jamais sairia de sua memória as cenas de torturas pelas quais o seu companheiro Stuart havia sido submetido, por não relatar o paradeiro de seu companheiro Carlos Lamarca. Stuart havia sido amarrado à traseira de um jipe e arrastado pelo pátio do quartel. A cada parada do jipe, os agentes levavam à sua boca um cano de descarga e o forçavam a respirar os gases do escapamento. Ele não resistiu. Zuzu não esmoeceu. Pelo contrário, criou forças e usou da sua influência na mídia, nacional e internacional, para fazer denúncias na esperança de encontrar o corpo de seu filho e atuando como porta-voz de outras tantas mães que tiveram seus filhos presos e assassinados pela ditadura. Sabendo que era perseguida, Zuzu entregou a artistas e intelectuais de sua confiança alguns bilhetes, dizendo Se algo vier a acontecer comigo, se eu aparecer morta por acidente, assalto ou qualquer outro meio, terá sido obra dos mesmos assassinos de meu amado filho. Zuzu morreu em 1976, no que a ditadura classificou como um acidente automobilístico, na saída do túnel Dois Irmãos, em São Conrado, no Rio de Janeiro. Mas, em 1998, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos julgou o caso e reconheceu o regime militar como responsável pela sua morte. Segundo depoimentos, ela teria sido jogada para fora da pista por um carro pilotado por agentes da repressão. Por memória e justiça, ditadura nunca mais. Essa mulher que canta sempre esse lamento Só queria lembrar o tormento Que fez o meu filho suspirar Amém